Eu nasci de reino, de reino, fui criado com um pertejo exato Parei em paz, em tudo, minha mãe, cresci, feliz, cheio de queimar, abençoado Hoje o sinal é um cheiro de periquitos, mas eu vou mamar, acho que a filha de periquitos Eu gosto de mamar os peitos 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 de periquitos Legenda Adriana Zanotto